Olha como fica legal quando você usa cores mais chamativas, como o laranja que ela tá usando no blazer, tendo uma base branca por baixo. Gente, a cor realça muito mais, isso é fato. Imagine se eu tivesse usando essa camisa hoje com calça jeans. Tudo bem, ficaria bonito também, mas não ficaria tão bonito como com a calça branca. Vocês não concordam? E a mesma coisa essa foto, esse look que eu coloquei pra vocês. Olha só o vestido branco, como conseguiu criar uma base pra poder aparecer muito mais o laranja do blazer, não é verdade? E aí ela tá de mocassim, tá? Mocassim prateado. Então, assim, necessariamente não há necessidade que você, de repente, se você quiser colocar um sapato metalizado nos pés, não tem necessidade de ser a bolsa no mesmo tom, tá? No mesmo tom metalizado. Pode ser, se você quiser, fica interessante a proposta, mas também não precisa ser. Tanto que ela colocou aqui a Carol Tognon, ela colocou a bolsa listrada, uma bolsa super bacana, super diferente e ficou lindo dessa forma, tá? Então a gente pode sim mesclar acessórios prata, metalizados com outras cores de acessórios, tanto o cinto como a bolsa. Olha, esse look também, super fresh, verão, clarinho, no off-white com o mocassim no prata. Lindo, né, gente? Eu gosto muito, tá? Pras mais ousadas, né, de repente dá pra arriscar e colocar, de repente, num tom mais chamativo. Eu acho super fashionista, tá? Como é que eu usaria esse mocassim rosa? Ela tá de calça momes, pelo jeito. Uma calça momes jeans, com a barrinha ligeiramente dobrada. E aí eu colocaria, de repente, uma camisa branca, eu acho que ficaria lindo. Mesmo uma camiseta branca, sem nada, sem mais nada. E só pra deixar só o mocassim brilhar. Esse mocassim rosa aí, que eu achei super bonito, gente. É aquele tipo de coisa que eu sempre falo com vocês, né? Vale a pena investir num mocassim rosa? Depende. Depende de muitas situações. Depende do seu estilo. Depende de quantas vezes você pensa que vai usar esse mocassim. Depende das roupas que você já tem no guarda-roupas, pra ver se vai combinar com várias roupas ou não. Então, depende, né, gente? Então, vou falar. Pra mim, eu, Marina, pra mim não compensaria comprar um mocassim rosa. Mas eu tenho um mocassim dourado, tá? Um dourado mais clarinho. Por quê? Por que que eu tenho? Porque eu achei que valia a pena investir, porque eu uso ele com muitas coisas, tá? Como ele é dourado, pra mim funciona como um neutro.